Não, matar os oraculos Cacete Não, eu pego e falo assim Precisa matar os oraculos? Não, não precisa matar o oraculo Aí tipo, agora no oraculo aparece vermelho Blindado, tá ligado? E morre na hora, tipo assim, aí eu grudio no fundo Porra, tem que matar os oraculos mesmo, hein? Boa noite Boa noite Boa noite É que ninguém viu os vídeos de como faz essa porra E o mundo achou que tá aqui nem antes Tinha que abenço um porra E aí 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 Todo mundo quer voltar lá pra patrulha pra dar uma treinada ou não? É E aí 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 E assim... Eles viram? Não tem mais. Uou, que eu acho que ele não viu. Eu vou pegar o final. Não, 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 não. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pensar nessa bomba do lado. Caralho, o morrinho tava cheio de água. Ele tem que cair em pé, velho. Ele tem que cair em pé, velho. Ele tem que cair em pé, velho. Ele tem que cair em pé. A Bíblia tá descendo. Que nem está descendo cair em pé. Na Brasileira. Cadê as barras? Catotá é o barras? Eu tô aberto aqui. A Bíblia tá descendo. Vamos lá. Aralto, viado! Peguei aralto, gulão! Tá aqui, pariu, viado! Aleluia! Eu tenho medo, eu tenho medo! Repito, eu tenho medo! Eu não sei se eu tava com medo! Eu fico aqui fora! Jando, jando, jando! Nossa, me deram uma barrigada ali, velho! Ah, meu Deus, viado! Aba, traga, bumbum! Chupa, bumbum! Mano, eu tô subindo e o cara veio me dar uma barrigada, tio! Faz eu cair, a arpia vem e me mata! Vamos fazer o quê? Meu Deus, pera, pera, pera! Eu entendi a mamãe de ar para mim! Meu Deus, eu quero dizer... O cara chegou por assim, eu vou ficar aqui sozinho! Os caras já chegam dando um pesada no pelo! Olha aí! Eu lerei! Qualquer isso! Qualquer isso ali! Qualquer isso ali! Qualquer isso ali, qualquer isso aqui? Não, não, eu falei que eu vou te mostrar! Não, eu não livo, eu livo... Quem me deu por conta da nossa manhã? não tem como desusar o negócio? eu usei agora, vai ser f*** a gente vai sempre passar, sabe? calma aí, calma aí fica isso meu Deus eu olho pra frente eu olho pra frente olha o olha o pateon, olha o pateon olha o pateon oh meu Deus tá morrendo não, 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 não eu ouvi o barulho das panelas eu não me f*** vai pegar o primeiro eu vou atrás vai, 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 vai vai, 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 vai vai, mata a Hanu agora com as arpia que eu não saí sai pulando volta pulando vai, 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 vai 5, 7, 7, 7. 20, 25, 27, 27, 27, 28, 28, 27, 27, 26 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 11, 8, 7, 6, 5, 6... Carnote... O que é isso? Que deixa eu ver pra eu. Ele vai me ajudar. Eu tô aqui. Eu vou tentar você. O que é que é? Turam'slil. Eu vou para. Turam'slil. Eu vou para. Vai! 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8. E o Vex? Uhuuu, ganhamos. Eu peguei só... Eu peguei dois capacetes, ele não muda essa porra. Continua assim. Ganhamos! Aguim, ganhamos. Vex? Que peguei a visão andária e relógio andária. Eu peguei a... A visão... Chupa, chupa, chupa. Chupa o vídeo do Super Geode. Chupa o Geode? Como sim? Chupa o Geode. Ah, Aralto? Que um parrots é essa? Dei ser desinterronto, lembra? Chupa a minha visão, então. Ótimo, a minha visão da confluência é ótimo. Eu peguei uma vez lá de fazer. Acho que eu peguei mais um, que... um pouquinho mais eu achei. Sabe o que é pior? Que o Ice não queria Aralto e queria a visão. Que eu não queria a visão e queria Aralto. Boa Giovanni! Se bem que eu tava mais aquela visão, porque eu já tenho lá uma premada de ar. Cara, eu acho que não é difícil, tio. Tipo, não é... Tá ligado? Pode puxar ou quer ficar aqui até o final? Mas o que eu falei? Vou usar essa porra dos ossos ali que a gente vai passar. Falou! Valeu! Falou! Não, a gente vai fazer do começo mesmo, a gente vai fazer. Vocês vão fazer com a gente. É, hoje não. Hoje sim.